Olha que paz, que tranquilidade, no sítio, a roça, aqui não pega celular, não tem sinal, não tem luz elétrica, aqui é bom demais. Olha os pés de abacaxi aí, é, não tem luz elétrica aqui, nem sinal de celular não, aqui para ficar muito bom, muito tranquilo, que fica desconectado do mundo e fica conectado com Deus, ô glória, pé de banana, maravilha, os pés de laranja, a casinha de adobo aí, para quem não conhece o que é adobo, essa turma nova aí nem sabe o que é adobo, vou nem falar geração Nutella, geração miojo, aí adobo. Não tem luz elétrica aqui não, aí ó, você não precisa ir no mercado para comprar banana não, que a banana está aqui já, ó, daqui a pouco ela está madura, então aqui é bom demais, olha a paz que tem, vamos descendo aqui na trilha, a trilha aqui, olha o rio, riozinho corgo, o corgo ó, água limpinha, não tem poluição nenhuma, vamos passar nessa ponte aqui, ô glória, ó, dá para ver o fundo, a água está limpinha, não tem nenhuma poluição, não tem nada, a plantação de feijão aqui, ó, que é no sítio, sítio do irmão aqui, ó, plantação de feijão, tem mais feijão aqui, ó, tem aqui está bonito, olha os pés de quiabo, tem aqui, chique demais, olha o feijão, aí, vocês que moram na cidade nem sabem como é que é que planta feijão, feijão aí, pra vocês verem, aqui já está quase, uns dias já tem feijão, já, a riqueza está aqui, ó, pede banana, aqui é banana madura, madura não, mas aqui fala, aqui um dia tem banana, aqui, ó, sítio do irmão aqui, banana que não tem contaminação, não tem veneno, aqui o caba come, e é bom demais, aí o sítiozinho do irmão, a vida aqui é simples, mas é abençoada, o galanha está ali, ó, aí, o galanha, Olha o café aí, ó, irmão José, não é, irmão José? Irmão José Maria, o café aí, ó, depois aqui é só, é, é, secar aí, ó, torrar ele, tirar a casca, depois levar pro pilão, aí fica pisado no pilão, ixi, o trem fica bom demais, mais pé de abacaxi aqui, vou mostrar aí pra, essa geração aqui, nem sabe, só sabe que é café, porque está coado, nem sabe de onde vem, e aí está os pé de café aqui, ó, está novo ainda, esse aqui, e tem mais outro, aí, mais pé de café, porque tem gente que só sabe que é café porque está coado, nem sabe de onde veio, como é que é, aqui é a vida simples, na roça, no sertão, ó, sunta paz, ó, não tem barulho de carro, de avião, de buzina, de moto, olha, estou ouvindo só o barulho do rio ali agora, isso é bom demais, ó, vocês estão bons? a quem está aí, os amiguinhos estão aí, bom demais, é a vida aqui no, no sítio, na roça, então, vamos criar as galinhas aqui também, ali, os franguinhos caipira, ali dentro, tem uma galinha aqui, e aqui tem outra, tem mais ali, isso é bom demais, daqui a pouco nós vamos fazer aqui um, moer uma cana aqui para nós tirar uma garapa, para vocês aí da cidade que não sabem que a garapa é caldo de cana, né irmão? né, irmão? aí, vamos estar lavando aqui, nós moer esse trem aqui, o pastor é só na cidade, é uma cela difícil, eu sempre digo, rapadura é doce, mas não é móvel, tirar caldo de cana não é brinquedo não, aqui, na mão, aqui não tem motor não, não tem energia elétrica, fácil não, aí, caldo de cana está descendo aí a garapa, trem é bom demais, pois é, que maravilha aí, aqui o sítio dos nossos irmãos Zé Maria, está aí o feijão, bonito, maracujá está ali, aqui não precisa ir no sacolão, no mercado, no mercado, no hortifruto, para comprar maracujá não, maracujá está aqui, só vir no pé e pegar, ah, trem, olha, pé de banana está aqui, e o sol está indo embora, com essas imagens lindas, maravilhosas, aqui do sítio do nosso irmão, aqui, no norte das Minas Gerais, a gente despede todo mundo aí, um forte abraço, se inscreva aí no canal, deixa o seu joinha, e o seu comentário, e o seu comentário, é a 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 b a 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 Obrigado.